Olha, é uma loja muito ampla, com conforto pra você, loja com estacionamento, aqui na Domingos Paiva, o Mercado do Bebê é somente no Brás, é isso? Somente no Brás. Acima de R$ 350,00, ganha um entretom como esse, a parte de carrinhos, móveis, uma roupinha bem bonita pro seu bebê, venha pra cá. Agora vamos falar um pouquinho de poltrona pra amamentar. A partir de R$ 139,00. E aqui você encontra os kits lindos da 4R Baby e um berço como esse? Berço a partir de R$ 98,00. O Domingos Paiva? 270, lá da Estacionamento do Brás, com estacionamento. E o telefone aqui? 3208-9749 Vem mamãe que você vai gostar. Mercadinho do Bebê.